Acredito que você deve ter visto essas imagens desse casarão desmoronando no bairro do Comércio, em Salvador. Pois é disso que vou falar nesse vídeo. Ou melhor, da situação desses prédios antigos dessa região, que no passado foi o centro empresarial da capital baiana e que atualmente está passando por um processo de esvaziamento. Vou aproveitar para falar do plano inclinado Gonçalves, mostrar que as fachadas desses casarões estão sendo pintadas e falar que quando se quer, se faz. E como exemplo, vou falar da Casa da Música da Bahia, que foi restaurada. E desse outro imóvel que está passando por processo de reconstrução. Portanto, é um vídeo rápido com bastante informações. Belas imagens da arquitetura desses prédios antigos e também dos modernos. Como sempre digo, os vídeos nesse padrão, aí nego, só tem aqui, na comunidade BDS. É por aqui que falo de obras e projetos que modificam a arquitetura desse planeta chamado Bahia. E também da cultura e tradição desse território. E eu vou ser sincero pra vocês. Se tem duas coisas que eu gosto nesse mundo, é do meu ofício como fotógrafo e essa terra onde eu moro. E o amor é uma bobagem que a gente não explica, né? Ai, Maria. Mas, ei, tia Bahia Rec, não me sai do pensamento. Ai, ai, viu? Antes de começar nosso trabalho de fato, só peço o favor de se certificar que esteja inscrito nesse canal. É que botei uma coisa na minha cabeça e quero chegar à meta de 100 mil inscritos. Quero sentir o peso dessa plaquinha do YouTube. Então me faça esse agrado, me dê essa mão, amiga. E ajude esse humilde fotógrafo. Portanto, sejam todos bem-vindos, pois a nossa peleja começa exatamente agora. Mas o negócio é o seguinte. Essas imagens aí viralizaram, mostrando a queda desse casarão, onde abrigou o restaurante Colô por 107 anos. A estrutura do terceiro andar do imóvel desabou no último dia 24 de janeiro. E o poeirão subiu, tomou conta da rua durante o desmoronamento. A queda ocorreu durante a vistoria de preposto da Codesal para avaliar a estrutura do imóvel, que estava fechado desde 2020, justamente por conta do risco de desabamento. Graças a Deus não houve vítima e ninguém ficou ferido. Mas o patrimônio histórico virou pó. Agora estou de volta ao bairro do Comércio, dessa cidade por nome de Salvador da Bahia, para documentar a demolição do que sobrou do último andar do velho edifício. E é isso que esses jovens estão fazendo aí sim. Todo o terceiro andar do imóvel virou ruínas. É muito triste essa situação do patrimônio da nossa cidade. E para você que queria saber como era esse imóvel, veja as imagens que fiz no ano passado. Aqui é possível ver algumas rachaduras. Em alguns pontos o reboco já havia soltado e os tijolos estavam aparentes. Até o arbusto prosperava no telhado. Mas esse não é um exemplo único. Para quem caminha por essa região do comércio, vai se deparar com outros exemplos com a estrutura destruída. Como é o caso desse imóvel aqui na esquina da rua Conselheiro Dantas. Onde todo o telhado vem abaixo, restando somente as paredes do prédio. Em outros casos, a fachada do edifício está escorada com essas estacas de ferro. Pois já houve o desmoronamento. É triste ver essas imagens dessas ruínas apoiadas nessas estacas. E pode apostar que daqui a alguns anos não restará muito desses sobrados para contar a história. E como se não bastasse o abandono do patrimônio histórico dessa parte da cidade, que está sendo habitado por moradores de rua e também pelos meninos que gostam de mexer nos pertences alheios. Durante o tempo que estive fazendo essas captações de imagens, várias pessoas me advertiram para tomar cuidado com meus equipamentos e com o celular. Mas a situação desse lugar começou a desandar no início dos anos 80, por conta da saída de várias empresas para a região do Iguatemi, Tancredo Neves e outras partes da cidade. E como sou apaixonado por esse cantinho da cidade baixa, dá um aperto no coração de ver tanta decadência. Lembrando que aqui foi o primeiro bairro de negócios organizado em nosso país. Aqui a história do nosso povo está presente em cada fachada, nas portas, em cada esquina, nos sobrados, nas cores, nos cheiros, nos olhares das pessoas, na saudade de um tempo que não vai voltar. O bairro do comércio é justamente essa junção do moderno com o antigo. Essa arquitetura dos tempos aures da nossa Bahia, terra da felicidade. Para falar a verdade, eu tenho muita saudade desse tempo. E segure a mão aí sem pular o vídeo, nem mudar de canal, que ainda vou falar do plano inclinado Gonçalves, vou falar da reforma desse prédio que abriga a escola de artes e tecnologia, também vou falar da pintura das fachadas desses casarões, aqui próximo eu levo a do Lacerda. Só que antes preciso fazer um agradecimento aos parceiros do VDS. Primeiro fica meu muito obrigado a esses guerreiros que são membros do canal. Meu muito obrigado a Edna, Yuri, Wilson e Afonso. Tem um agradecimento especial a Alex Guedes, que fez a presença com o Valeu Demais. E também a John Carlos Landim Matos, que deixou o farelinho no Pix. Isso é uma prestação de conta a esses amigos que gostam do meu trabalho e depositam sua confiança nesse canal. Saiba que o investimento que vocês fazem, eu retribuo com mais vídeos. Como vocês viram, tem várias maneiras de incentivar o meu trabalho aqui no VDS. Sendo membro, com Pix, Paypal ou Valeu Demais. E fazer esse canal sem apoio financeiro é um tal de sofrer. Eita lará, eita lerê, viu? E se você tem uma empresa e quiser fazer divulgação aqui com a gente, venha com fé que a parceria será forte. Só não deixe a minha voz se calar que tem um planeta todo pra documentar. E sem apoio financeiro eu não vou a lugar nenhum. E continuando nossa documentação, bem ao lado do prédio que desmoronou e onde acontece a reforma de outro edifício. Aqui funcionou a sede da Junta Comercial da Bahia, a Jussebe. E essa reforma aqui nunca acaba. Como podemos ver, o prédio está todo envolvido com essa tela. Para a reforma, o valor investido é de 5 milhões, 835 mil reais e mais uns apurados. A Secretaria de Cultura do Estado é quem está mexendo com essa reforma. E tem um presente aqui pra essa obra. Já que os serviços eram pra estar prontos desde o mês de setembro de 2023. Receba pela caixa dos peitos. Me perdoe, mas infelizmente aqui no VDS não passa nada. Outra situação delicada é do plano inclinado Gonçalves, que permanece inoperante mais uma vez. Essa espécie de bonde com duas cabines, que faz a ligação da cidade baixa aqui do comércio com a cidade alta na região do Pelourinho, no centro histórico da capital baiana. Esse equipamento, hora volta a funcionar, hora para. Durante a minha vinda por aqui, o velho Gonçalves estava com as portas fechadas e sem operação. Mas nem tudo está perdido. Por cá tem alguns exemplos que deram certo, como é o caso da Cidade da Música da Bahia. Esse edifício da fachada de azulejos foi totalmente restaurado. Atualmente abriga um museu com exposições, documentários, estúdio de gravação, midioteca e muito mais. Tudo voltado para a produção sonora da Bahia. Pois tá aí o prédio lindão pra vocês verem. Outro exemplo a ser seguido é o da construção da Casa de Espetáculos e da Escola de Artes e Tecnologia. É onde esse povo tá trabalhando aqui. No momento estão fazendo as fundações. Desse lado de cá o que sobrou das paredes, que devem passar por reparos. Para o projeto, a quantia empregada é de 69 milhões, R$ 958 mil e mais uns apurados. São recursos da Prefis de Salvador, através de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. E mais um exemplo interessante. A pintura da fachada desses sobrados aqui na região do elevador Lacerda. É uma pena que só foi uma mão de tinta mesmo, sem compromisso com a estrutura dos imóveis. De todo jeito, tá valendo a boa vontade. Ó senhor do bom fim, arranja uma luzinha na cabeça das nossas autoridades pra conseguir enxergar essa banda da cidade que tá pedindo arrego. Pedindo socorro para não desmoronar como o velho Colombo. E que também dê uma olhada pra esse povo que mora na rua. Não sei o que dizer. Fica meu registro e apelo desse humilde fotógrafo, que é apaixonado por essa arquitetura e por essa Bahia linda. Lembrando que o texto desse vídeo foi inspirado na música Na Baixa dos Sapateiros, de Dorival Caymmi. Canção gravada em 1958. Pena que não posso botar a música aqui no vídeo pra não receber a sapecada do YouTube por direitos autorais. Mas vou deixar esse card aí pra quem quiser ouvir esse poema do mestre Caymmi. E também tem um link na descrição do vídeo. Por acaso, meu nome é Joa Souza, e eu labuto por essas terras produzindo fotografias e vídeos. E é por essas imagens que eu conto os meus causos. E com isso eu concluo essa documentação e fico no aguardo do vosso like e também do comentário dizendo o que achou desse vídeo. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também quanto vai custar as obras da segunda etapa do BRT e como estão as obras de requalificação do campo grande nesses vídeos sugeridos aí embaixo.